O Duarte enviou um e-mail de divulgação aos amigos a pedir-lhes para reenviarem o e-mail a mais amigos. O grupo de pessoas que recebem e-mail aumenta a 9 décimos do seu valor a cada 3 semanas e pode ser modelado por uma função P que depende da quantidade de tempo T em semanas. Inicialmente, o Duarte enviou o e-mail de divulgação a 40 amigos. Escreve a função que modela o grupo de pessoas que recebem o e-mail T semanas após o Duarte ter enviado o e-mail de divulgação. Então façam pausa no vídeo e tentem resolver. Muito bem, gostava de abordar isto desta forma. Fazemos uma tabela com valores de T e a nossa função P, que é uma função de T. E agora vamos selecionar alguns valores que podemos retirar do enunciado aqui em cima. Então, quando o T é 0, 0 semanas após o Duarte ter enviado o primeiro e-mail, quantas pessoas tiveram acesso ao e-mail? Bem, é-nos dito que inicialmente, antes de começar a contagem do tempo, o Duarte enviou o e-mail a 40 amigos. Então, quando o T é igual a 0, P de T ou P de 0 é 40. Agora, qual poderá ser um valor de tempo interessante a colocar aqui? É-nos dito que o número de pessoas que recebem o e-mail aumenta 9 décimos a cada 3 semanas. Então, ao fim de 3 semanas, eu estou apenas a adicionar 3 a T, quanto é que P de T vai ser? Bem, se nos dizem que vai aumentar 9 décimos do valor, então vai ser 40 mais 9 décimos vezes 40, que vai ser igual a quê? Bem, podemos colocar o 40 em evidência, então isto fica igual a 40 vezes 1 mais 9 décimos. Ou então, também podemos dizer que isto é igual a 40 vezes 1,9. Outra maneira de pensar sobre isto é, ao fim de 3 semanas, o valor aumenta 90%, que é outra maneira de dizer que o número de pessoas que recebe o e-mail aumenta 9 décimos em relação ao valor inicial. É outra forma, o número de pessoas que recebe o e-mail aumenta 90% a cada 3 semanas. Assim, a cada 3 semanas, então mais 3 semanas, aqui T é igual a 6, 6 semanas. Quantas pessoas terão recebido o e-mail ao fim de 6 semanas? Será este número aqui mais 90%. Então, vamos multiplicar por 1,9 novamente. Por isso, vai ser 40 vezes 1,9 vezes 1,9. Vamos aumentar outros 9 décimos. Aumentar 9 décimos é a mesma coisa que multiplicar por 1 e 9 décimos. O número 1 corresponde ao valor de e-mails nesse momento da contagem do tempo. E depois aumenta 9 décimos desse valor. Portanto, isto é a mesma coisa que 40 vezes 1,9 ao quadrado. E ao fim de mais 3 semanas, 9 semanas, o número de pessoas que recebe o e-mail aumenta 90%. É este número aqui e multiplicar por 1,9 novamente. Ou seja, é multiplicar por 1,9 ao cubo. Então, vamos ver o que é que está a acontecer aqui. Bem, podemos ver alguma correspondência com a função exponencial. Temos o valor inicial e a cada 3 semanas multiplicamos por 1,9. 1,9 é a nossa razão. Então, podemos dizer que P de T é igual ao valor inicial de 40 vezes a razão 1,9. E multiplicamos por 1,9 a cada 3 semanas. Sendo assim, como é que podemos colocar esta informação do tempo aqui? Que expressão podemos colocar aqui no expoente de forma a fazer a correta contabilização dos e-mails de 3 em 3 semanas? Então, temos de dividir T por 3. Aqui temos, é esta a nossa expressão. E reparem, quando T é igual a 0, 1,9 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 40 é 40, o nosso valor inicial. Quando T é igual a 3, será 1,9 elevado a 3 sobre 3, que é 1. Vemos que o valor aumenta 90%. E assim por diante, e assim por diante. E acabamos! E assim por diante.